É galera do canal, eu acho que molhou o evento, literalmente molhou o evento, parou, tá chovendo, tem o pessoal lá pra fazer a arrancada, mas com a chuva que tá, não vai ter mais evento hoje pelo jeito, galera, então, começou, ia começar o Shark Tank agora, porém, tá só na chuva, olha lá, o Londrina inteiro na chuva, na chuva, na chuva, na chuva, na chuva, na chuva, galera, então, vai ficar, para a próxima, para o Shark Tank e para ver a classificação da lista, ou só para o Margedão mesmo mês que vem.